Olá pessoal, a gente começa falando do fim de semana movimentado para a polícia com várias ocorrências. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro São Cristóvão na tarde da última sexta-feira. A vítima, John Araújo Souza, foi alvejado com oito tiros na rua São Cristóvão. Segundo a PM, dois homens passaram em uma motocicleta vermelha e efetuaram os disparos contra a vítima. Em seguida, eles fugiram. E ainda na sexta-tarde, um assalto a um supermercado voltou a assustar os moradores do bairro Dornelas. Isso porque há poucos dias atrás, outro supermercado no mesmo bairro havia sido vítima de bandidos em uma sexta-feira à noite. Dessa vez, o alvo foi o supermercado na rua João Dornelas, onde dois homens, um usando capacete e outro uma camisa para cobrir o rosto, anunciaram o assalto. Enquanto um ficava do lado de fora, outro pegava o dinheiro dos caixas. Mais tarde, a polícia militar prendeu dois jovens e apreendeu um revólver no bairro Dornelas 2 na noite de sexta-feira. O fato aconteceu quando os militares faziam patrulhamento na tentativa de localizar os autores do assalto ao supermercado. A equipe tático-móvel em patrulhamento pelo bairro Dornelas 2, na tentativa de localizar dois autores de roubo à mão armada, acabamos por deparar com dois autores que, ao perceber a presença da viatura policial, tentaram evadir e esconder. Com tudo, foram alcançados e abordados. E durante a abordagem e busca pelo local onde eles se homiciaram, logramos eles localizar uma arma de fogo devidamente municiada com cartuchos intactos. E, diante do exposto, demos voz de prisão aos dois, conduzimos a delegacia para as demais providências. E na manhã de sábado, a PM de Murié registrou uma tentativa de homicídio no bairro Encoberta. Segundo o boletim de ocorrência, dois irmãos estavam na rua Newton Resende, mexendo no motor do carro de um deles, quando um veículo se aproximou e os ocupantes realizaram vários disparos contra as vítimas, fugindo logo em seguida. Um dos irmãos foi atingido no braço esquerdo e nas costas e deu entrada no Hospital São Paulo e não corre risco de morte. Já o outro rapaz não foi encontrado. E os autores do crime não foram localizados. E dois homens armados invadiram o posto de pagamento da rua Benedito Valadares no sábado. De acordo com a PM, eles entraram no estabelecimento e o homem que estava com o revólver calibre .38 anunciou o assalto. E o outro que estava com a marreta quebrou a porta de vidro que dá acesso ao caixa e roubou a quantia de R$ 8.200. Em seguida, eles fugiram e não foram localizados. E o pequeno muriainse Marcelinho foi campeão no Campeonato Brasileiro de BMX no último fim de semana na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. A competição reuniu atletas de todo o Brasil e, de acordo com o site da Confederação Brasileira de Ciclismo, pilotos com idade entre 5 e 70 anos pedalaram forte para definir os campeões nacionais em 34 categorias. O grande destaque para Muriainse é o piloto Marcelo Rodrigues Guimarães, que foi campeão brasileiro na categoria Boys, 5 a 6 anos, e ainda teve direito a desfilar no caminhão do Corpo de Bombeiros quando voltou para Muriainse. E ainda falando de esporte, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o tombense venceu o Macaé por 2 a 1 no estádio Almeidão, em Tombos. O primeiro gol veio no primeiro tempo após cobrança de escanteio. O Wellington Carvalho apareceu bem na área, subiu mais que todo mundo e marcou para o Gavião Carcará. O gol não mudou a forma do Macaé atuar, e o time fluminense não demorou a encontrar o empate. Após confusão na área, o zagueiro Rafael Corce tentou duas vezes colocar a bola no fundo do gol de Darley. No segundo tempo, Pipico arrancou em contra-ataque, tocou para o atacante e cruzou na medida para o atacante Max. O centroavante, que voltou a ser titular neste sábado após mais de um mês afastado por lesão, só teve o trabalho de escorar e fazer 2 a 1 aos 27 minutos. Esta edição do Notícias da Hora fica por aqui. Outras informações no site dos nossos parceiros. Até mais! Tchau! 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 Tchau!